Tem alguém buscando uma graninha extra? O período de vagas temporárias está só começando em todo o Brasil, viu? É uma grande oportunidade para quem está tentando entrar no mercado de trabalho ou se recolocar. A expectativa é que sejam abertas mais de meio milhão de vagas temporárias no Brasil. O aumento é de 10% em relação ao ano passado. A Ilda quis mudar de vida quando viu a vaga de auxiliar de produção, por mais que de forma temporária, não pensou duas vezes e aceitou a oportunidade. Tem que dar o melhor, né? Para você ser vitivada, lhe mostrar. E aqui é uma empresa para a gente crescer, para a gente realizar oportunidade. Normalmente a gente efetiva em torno de 10% a 30%, depende muito da sazonalidade que a gente fez essa contratação, né? E se a gente observa que existem talentos, a gente não quer abrir mão deles, a gente faz questão que eles fiquem conosco. E todo ano é assim. As empresas precisam aumentar o número do seu quadro de funcionários para conseguir atender as demandas do final do ano. Só nessa fábrica de chocolates e biscoitos já foram 50 contratados. Número esse que pode aumentar para sempre. E aquela coisa é importante tanto para a indústria, quanto para os trabalhadores que querem conquistar aquela vaga no mercado de trabalho. Se não fossem as vagas temporárias, a gente não ia conseguir entregar o tanto de produto que a gente precisa entregar pela demanda que vem do mercado. Uma pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Trabalho Temporário mostra que em 2023 o aumento será de 10% em relação ao último ano. Em números, no país, a expectativa é que 530 mil vagas sejam abertas. É uma grande oportunidade para o candidato, ele já começar, ele ter todo esse perfil e lá na frente ele poder ser aproveitado, por que não, para uma empresa. E não importa qual é o tipo da vaga, a dica é sempre a mesma. Currículo completo, com as datas de admissão e demissão das empresas que trabalhou, descrever as atividades que ele desenvolveu, deixar a documentação completa também, porque aí no processo admissional a gente precisa que o candidato tenha documentação e a gente às vezes depara com um candidato que não está com a reservista, que não tem o título de eleitor, que não está ali com os comprovantes necessários, escolaridade, por exemplo. Então, estar com a documentação em dia é muito importante, né? É isso aí! E uma vaga temporária pode muitas vezes se tornar uma vaga definitiva, hein? Boa sorte para vocês!